E hoje, no episódio Mega Main, nós faremos o Farmon, e antes nós o deixaremos por hoje, será a próxima temporada. Vamos ao Farmon! É... mais ou menos! Mais ou menos! 90 mil pontos! Bora! Ah, esqueci! É capaz que começa esses bichinhos chatos, essas torres de vigia, sei o que quer dizer, pode ser! Claro! Aqui não é certo! Ah! Ah, tem o Shensky também! Esse aqui mesmo? Tem o Shensky, a barreira de fogo... Epa! Ih, ficou preso! Vai ficar lá mesmo! Ah, aqui é bom você ter vindo com a arma do Iceman, para que ela fique na sua vida, caso você caia lá embaixo. Então é isso! Isso é uma cerveja de fogo! Ah, vai ficar aqui com a dor de cabeça! Não compensa? Não compensa não! É, também não compensou! Vai ficar assim mesmo! Opa! Façador de Chamas! Ah, tirou um ombudinho! Aquelas coisas, mas tirou um ombudinho! Opa! Esperador de Mó! Esperador de Vida! Embaixo! Ai! Tô caindo! Tô caindo pra alugar para vocês! Opa! Lançador de fogo e Shensky! Ah! Isso aí vale! Epa! Ah, tá! O que faz também o velho! A fase é basicamente isso! Ah! Tá! Tem uma esteira! e desce lava. Não, não. Putz, é verdade. Tenho que pegar um item depois. Deixei na fase dele aqui. Ah, não sei se o main passava aqui sem tomar dano. Não dá pra passar sem tomar dano, mas precisa do minor shot. E pra isso tem que fazer o Guts primeiro e o Nelecman. Ninguém normalmente vai nelecman. Quer dizer, pessoal que gosta de fazer a fase do Gutsman. Gosta de começar pelo mais difícil primeiro. Pela fase mais tessa também. Por que eu não fiz a ordem padrão, né? A ordem padrão é Bomberman, Cutman, Fireman, Elecman, Iceman e... Gutsman. Gutsman é o último, a Mario das rotas. Claro, a não ser que você queira pegar o minor shot primeiro. Ah, é o Gutsman é o primeiro da rota. — Já? — Nem conseguiu recuperar a vida. Ah, o Iceman, eu não lembro se é. Não é bem. Aquilo é fogo, né? Vai morrer de um jeito que os outros. Não tão fácil, mas vai morrer. É, não foi da maneira que eu esperava, mas... Foi quase, foi quase, foi quase. Beleza, é barco em prestígio. Procura, pode ser, pode ser, pode ser... Cadê-lo? 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 É, não precisa gastar a dor de vida nem por isso. Eu gastei tanto assim o Iceman, não vou lembrar disso não. Tá bom. Ah tá, isso aqui é o efeito dos primeiros Mega Man. Você só podia atirar quando não tivesse mais projétil na tela. O Fireman não ajudava nisso daí. Yay! O Fireman, por que colocava esse projétil na tela, acabava fazendo você disparar menos. Porque eu não entendi, não processava tudo isso, de uma vez. Acontece. O Fireman derrotado dessa vez. E no próximo episódio, nós enfrentaremos o Gutsman. Ele não é tão difícil. O Buster pode ser chato? Pode ser chato. Mas o problema dele é a fase, então... O próximo vídeo vai ser meio longo. Tomara que não, né? É provavelmente. Tchau. Tchau. Tchau.